Rodrigo, como podemos receber melhor o feedback? A recepção de um feedback passa por vários elementos importantes. Eu vou destacar aqui alguns deles. Primeiro, uma postura aberta e receptiva. Uma postura, o corpo disponível, o não verbal atento, prestar atenção, o mindset de crescimento, de aprendizado, o tempo todo, captando essas informações. Uma mente aberta e receptiva, identificando quais são as nuances, o que está sendo dito, o que não está sendo dito. Talvez, se você precisar, anote. O coração aberto e receptivo também, sem julgar o que o outro está dizendo, sem ficar interrompendo, sem ficar com preconceitos. Deixe que o outro diga. Deixe que o outro... Por mais que a pessoa não saiba dizê-lo, por mais que a pessoa seja ofensiva, grosseira com você, lembre-se, não precisa jogar pedras no carteiro, só pega a mensagem para você. Com isso, tenha um espírito aberto e receptivo. O que é que essa mensagem está querendo me ensinar? O que é que isso está querendo me mostrar? O que é que isso está querendo dizer sobre mim? Lembre-se, tudo que nós recebemos é feedback. O que acontece conosco tem um feedback para a gente. Tem algo para aprendermos. Por isso, a grande sacada talvez esteja, me manter essa mente aberta, coração aberto, espírito aberto, postura aberta para receber. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.